Oi, gente, bom dia. Bom, hoje é sexta-feira, me acordei agora há pouco, ainda tô com a cara inchada, vou passar um trem na cara porque é cheio de olheira. Hoje à noite nós vamos receber um casal de amigos, né, com as duas filhas e eu vou começar a limpar a casa. Na verdade, a casa não está muito suja, né, porque durante a semana eu sempre vou limpando, mas como eu falei, a canela ela costuma soltar pelo, então é uma coisa que eu tenho que praticamente todo santo dia, né, está varrendo. A gente tinha um rovô automático, né, e eu vou mostrar pra vocês ainda, porém, aconteceu da gente deixar ele debaixo assim da janela, carregando e deixou a janela aberta, choveu, encheu de água e desde então ela não funcionou. A gente já levou, né, pra autorizada, na verdade, meu marido vai levar hoje, ele levou pro trabalho, não deixou lá ainda, pra ver se vai ter alguma recuperação. Tomara que sim, gente, porque é uma mão na roda, pra quem tem cachorro, pra quem tem criança, sabe? Não sei se todos os modelos são bons, mas realmente esse modelo que eu experimentei, eu gostei muito. E assim, essa sujeirinha, cabelo que vai caindo, nossa, assim, assim, só tira as coisas e deixa ela trabalhar e você vai ter muito mais tranquilidade. Então, assim, tô morrendo de saudade dela, tomara que tenha conserto, porque o preço subiu, eu comprei por 500 reais, tava na promoção, agora da mesma da minha tá em torno de uns 900 reais, então assim, não vai dar pra comprar uma outra agora, né? Mas então, vamos lá participar do meu dia, vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina. Minha rotina, como eu ainda estou de férias, ela tá um pouco mais mais tranquila, por dizer assim, né? Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o fundo, porque é a roupa pra lavar. Aqui, ó, eu coloquei as pontinhas, só que elas estão bem, tá vendo? Castigadas. Uma, porque quando eu coloquei pra cá, elas sofreram um pouco, né? Quando eu tirei aqui da terra. Outra, porque eu fiquei um mês de férias e meu marido não molhou, aí ficou bem judiado, tá vendo? Mas tem uns brotinhos aqui nascendo, tudo mais, tô tentando cuidar, mas não sei se elas vão sobreviver, não. Aqui, essa aqui, ó, tá bem feinha, porque canela também pegou, regaçou a bicha toda, foi planta pra tudo que é canto, terra pra tudo que é canto. E tá desse jeito, as bichinhas tão bem sofridas. Eu vou ter depois que dar um jeito aqui. Oi. Essa moça aqui, que adora comer uma planta. Tá até ruim gravar pra vocês lá fora, porque até aqui dentro também, porque meu vizinho, ele tá fazendo obra, na verdade eu não mostrei pra vocês, né? A gente já subiu o muro lá atrás e como eles estão em obra ainda, de vez em quando tem uma batida, tem a zoada de alguma coisa, mas enfim, eu vou primeiro tomar meu café. Hoje, sexta-feira, a casa não tava tão suja, então eu acabei acordando um pouquinho mais tarde, né? Eu acordei umas nove horas, assim, coloquei as roupas logo pra lavar, né? Roupa de cama, toalha, toalha de rosto e vou primeiro tomar meu café, depois eu vou dar um jeitinho aqui nos pratos que tem pra lavar e depois eu mostro pra vocês. Bom, gente, aqui pro meu café, eu gosto sempre de fazer essa... esse cremezinho, né? De café. Eu coloco o leite pra ferver e aqui no copo eu coloco, né? A quantidade. Uma, duas, Ficou bom. Tem que mexer mais, né? pra diluir e vai ficar bom. É muito gostosinho, bem fácil de fazer. Eu sempre guardo no congelador e aí só fervem o leite e tudo mais. Vou levar aqui as coisas. Começar o mamão, uma torradinha e vou tomar meu café rapidinho aqui pra então começar a limpar a casa. Bom, gente, toda vez que eu começo a limpar a casa, eu começo a limpar aqui pela cozinha, que eu começo lavando prato, guardando, limpando toda essa bancada, ajeitando aqui e aí somente depois que eu dou essa arrumada aqui, eu vou lá pro cômodo de cima, né? Na verdade, sim. Antes disso, como eu já fiz, eu já peguei todo o lençol, né? Peguei o lençol de cama, sacudi, coloquei pra lavar. Já tinha lavado roupa, então só tem um pouquinho de roupa ali suja. Não compensa eu ligar a máquina só pra lavar aquele pouquinho de roupa, então vou deixar um pouco mais como eu tô de férias, né? Então, durante a semana eu fui fazendo as coisas e hoje, sexta-feira, é mais poeira mesmo, pelo da canela que, como eu falei, todo dia, praticamente eu tenho que tá aspirando a casa ou passando a vassoura, não tem jeito, né? E ali também tem pouca coisa, mas eu vou mostrar pra vocês como é o processo de organização. E aí E aí Agora que eu vi que a câmera parou de gravar, na verdade é a câmera do celular, mas enfim, já limpei aqui a bancada, lavei os pratos, vou agora limpar o fogão, passar aqui um paninho, terminar de limpar a pia, E aí eu vou limpar aqui a mesa, saco de sofá, esse sofá eu vou mandar higienes a ele e fazer a hipermeabilização. Inclusive eu comprei umas mantas, né? Quando eu fui agora na Bahia, comprei umas mantas ali em Porto Seguro e não lavei as mantas ainda, que aí depois que eu hipermeabilizar, tudo certinho, eu vou manter aqui. Porque a canela às vezes sobe, por mais que a gente limpa as patinhas dela com lenço umedecido, né? Depois que ela vai lá pra fora, ela sobe, né? Então assim, é uma forma até de proteger, deixar mais conservado. Então depois que eu fizer essa higienização, eu vou manter com a mantinha. E eu vou continuar aqui, né? A gravação, não sei porque parou, mas enfim, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, essa parte ficou assim. Eu deixo os pratos escorrendo enquanto eu faço as outras coisas. Quando eu concluo, eu venho e seco, porque assim já escorreu bastante a água e não encharca tanto o pano de prato. Então eu deixo aqui, né? Já limpei a airfryer, a airfryer já tá lavada, tudo bonitinho. Aqui a pia sequei, tá um pouco úmida ainda, não sequei tão bem, mas depois eu seco certinho. Isso aqui eu costumo deixar aqui em cima da bancada mesmo, porque aqui eu coloco meus temperos, tá tudo balançado. Então eu não tenho um local exato, então eu deixo aqui em cima mesmo, dessa forma. Quero ver depois se eu compro algo diferente, né? E aqui tudo limpinho, aqui eu já limpei a mesa, sacudi tudo, eu continuo com a mesma mesa, apenas duas cadeiras, canela ali deitada, vou levar até lá fora pra fazer xixi e depois eu começo a aspirar. Senão ela fica muito apertada, embora ela já foi hoje cedo, eu tenho que levar ela novamente. Já tirei a poeira aqui, tirei a poeira aqui, às vezes eu aspiro, às vezes eu só sacudo mesmo e vou começar a aspirar lá em cima, depois eu desço. Mas é isso por enquanto, vou levar a canela pra fazer xixi, depois eu volto. Bom gente, vindo aqui pra parte de cima, eu vou aspirar aqui também o banheiro, tirar essas coisas aqui de cima. Sacudir a cama na canela. Tá bem escura a imagem, porque o tempo tá um pouco nublado, vou mostrar pra vocês. Meu vizinho já tem um muro. Tá vendo? O tempo tá um pouco fechado, então por isso tá um pouco escuro. As roupas eu vou deixar pra guardar depois que eu aspirar, passar pano, tudo. Já está dando meio dia também, que é o horário que meu marido vem almoçar. Então vou adiantar aqui, aspirar a casa, passar pano e depois só a organização mesmo, que é basicamente forrar a cama, né? Guardar aquelas roupas, enfim. Então vamos começar. Tchau. 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 Ai, ai. Voltei aqui pra finalizar esse vídeo. Tchau. 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 aqui, mas eu peguei e guardei as roupas, dobrei certinho aqui, nada demais. E descendo, tem uma mocinha ali no sofá encolhidinha, que tomou banho, né, meu amor? Oi, pessoal, eu tô celosa que minha mamãe me deu banho, né, meu amor? E tá aqui, ó. Depois que ela tomar banho, fica agitada. Aí eu ainda parei um pouco pra brincar com ela, pra dar atenção a ela. E aí eu tive que dar continuidade às coisas, ela tá aqui quietinha. Isso aqui, gente, ó, foi essa moça, né, que rasgou. Tá aqui por enquanto, não vou trocar ainda. Então aqui, tudo organizado. Aqui, gente, esse banheiro também, ele é pouco utilizado, né? Lavei, arrumei certinho. E esse ventilador, como a gente não recebe muitas visitas, eu deixo aqui, porque quando tá muito calor, a gente já pega, já liga aqui, eu deixo ali por conta dessa moça, pra ela não morder nem nada, né? Que ela tem seis meses só, e é muito sapeca, morde as coisas, enfim. Aqui, a bancada. Limpa, sequei, guardei as coisas aqui, guardei os pratos, enfim. Ficou assim, arrumadinho. Eu preciso ainda pegar as roupas, dobrar e guardar. Só lavei esses lençóis que eu tirei, né? Rentei aqui. Carne descongelando, que eu vou fazer agora à noite, pro meu marido, na verdade, vai fazer, né? Como é? Estrogonofe de filé. Aqui, a mesma bagunça, né? Tudo bom, gente. Como eu falei, é isso. Já limpei toda a casa. Agora, preciso de um banho, lavar esse cabelo, que tá horrível, sabe? E aí, eu vou descansar. A janta, quem vai fazer? O meu marido, né? Ele gosta de fazer estrogonofe. Então, limpei a casa, deixei tudo certinho, mas aí, à noite, a janta é por conta dele, tá bom? Muito obrigada você que acompanhou até aqui. Um beijo e tchau!